Música Hello! My loves! No vídeo de hoje eu vou compartilhar vários segredos e dicas maravilhosas pra ganhar muita coisa de graça, dinheiro também, muitas coisas, muitas dicas que eu nunca compartilhei aqui e nunca coloquei no canal, mas vocês são minhas amigas e meus amigos, então eu quero muito compartilhar com vocês Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, aperte o sininho Muito, muito importante apertar aquele sininho Não adianta você se inscrever e não apertar o sininho, porque você não vai receber notificações Eu não consigo Você não vai receber notificações de quando eu postar um vídeo novo Vou mostrar recebidos nesse vídeo também, algumas coisas que eu recebi nos últimos tempos Não é muita coisa, mas são umas coisas legais que eu queria mostrar pra vocês Vou mostrar os recebidos e depois dos recebidos eu vou falar todas as minhas dicas Tudo bem? Entendeu? Vamos começar? Então, o primeiro recebido que eu tenho pra mostrar é essa caixa E veio com vários produtos diferentes Um dos produtos foi esse pacote aqui Que é detergente pra lavar roupa, gente Só que é bem diferente É da marca Arm & Hammer Vem vários pacotes assim aqui dentro Essa caixa eu já tinha mostrado no meu Insta, mas eu não abri E veio assim, cheio de coisas Veio com três barrinhas de granola dessa marca Quaker Vem com esse cartão aqui, que é sobre o set do Ebates Pra quem mora nos Estados Unidos ou no Canadá Quando você compra online, você usa o site do Ebates E você ganha dinheiro de volta nas suas compras Então eles mandaram esse cartão e veio com esse negocinho aqui De colocar no celular Então você cola aqui atrás E na hora de tirar foto, fica mais fácil pra segurar assim Na hora de mandar mensagem Veio com essa caixinha de unhas postiças da marca Impress E veio de francesinha Vou usar com certeza Veio com esse óleo da Nivea Pra passar no corpo E é pra deixar a pele mais firme Tá falando que até reduz estrias, gente Tem óleo de abacate Eu já usei umas vezes Deu um glow nas minhas pernas Que eu amei muito E o cheiro é muito bom É bem leve Nossa, eu amei Tô amando usar E eles me mandaram essa caixinha De mac and cheese Que é super americano, canadense É macarrão com queijo E também mandaram esse pacote da Nescafé Com esse sachê assim pra fazer um café instantâneo E eu já fiz um também Uma delícia Gente, eu amei Então essa segunda caixa Já mostrei no meu Insta Story também É da marca Shiseido E eles me mandaram Três produtos Esse Smart Filtering Smoother É tipo um creme Que você vai passar no seu rosto E deixa a pele bem mate E faz aquele efeito blurring E tem esse Power Infusing Concentrate Que é tipo um óleo facial E é bem leve Eu tô gostando de usar Usei ontem à noite E esse é o Shiseido Quick Fix Mist Então é tipo um Mac Fix Plus Mas gente, o cheiro disso é muito, muito bom A minha primeira dica Como que eu consegui esses recebidos de graça É dessa marca Influenster E infelizmente essa dica vai ser só pra quem mora no Canadá Ou nos Estados Unidos Eu sei que tem muita gente que me assiste Que mora nos Estados Unidos Então se você tem um blog ou um canal no YouTube Às vezes nem precisa um canal no YouTube Tem muitos seguidores no seu Insta, no Twitter No seu Face, muitos amigos Eu tenho o link embaixo dessa companhia Influenster Vai lá na descrição e usa esse link pra se cadastrar nesse site Você vai ter que conectar as suas redes sociais E a companhia vai ver Tipo, o quanto de impacto você tem nas suas redes sociais E quem tem muitos seguidores Você tem mais chance de ganhar produtos de graça Aí eles vão mandar umas perguntas pra você E tem várias perguntas também que você vai preenchendo E aumenta as chances de você ganhar produtos de graça Você vai ter várias atividades que você vai ter que completar Pra você continuar sempre recebendo caixas Então, tipo, essa caixa da Chassero Eu ganhei Eu vou ter que testar os produtos Vou ter que escrever uma resenha no site deles Vou ter que compartilhar umas fotos no Insta Eu acho tudo bem simples E bem interessante e divertido também Então, gente, dessa companhia eu já ganhei Eu acho que no mínimo Tipo, umas 12 caixas de produtos de graça Eu já ganhei vários shampoos da L'Oreal de graça Da Herbal Essences Isso foi um produto da Herbal Essences que eu ganhei E veio com shampoo e condicionador Isso foi de um kit da L'Oreal que eu ganhei Então, tem um hidratante pro dia O hidratante pra noite tá no banheiro Esse esfoliante aqui Então, vários produtos que eu já ganhei dessa empresa Se você tem redes sociais com muitos seguidores E você mora no Canadá ou nos Estados Unidos Recomendo muito, assim Uso o link embaixo pra se cadastrar Outra dica que eu tenho Que é muito boa essa dica Uma das minhas lojas preferidas A Sephora O cartão que tem os pontos Então, aqui no Canadá e nos Estados Unidos É o Beauty Insider Esse é o meu cartão da Sephora E no Brasil também A Sephora também tem um sistema de pontos, tá? Então, até pra quem tá comprando na Sephora no Brasil Aproveita do sistema de pontos Porque você pode ganhar muita coisa de graça No sistema de pontos da Sephora Eu já ganhei muita coisa aqui Toda vez que você vai gastar na Sephora E também online, tá gente? Muito importante Se você comprar online É só você se cadastrar online E colocar o número do seu cartão E toda vez que você for comprar online na Sephora Você vai ganhar pontos também Da última vez que eu fui pra Sephora Eu ganhei de graça essa caixa da Glam Glow Essa caixa é 500 pontos no Canadá E essa marca Glam Glow é muito boa Muito cara, gente E vem com 5 produtos Amo essa marca Essa marca é top Ganhei essa caixa também Com produtos da marca Aldinest Com vários produtos também pra pele Tem várias caixinhas assim Que eu já ganhei da Sephora É vidrinhos pequenos de perfume Tipo esse da Flower Bomb Que já acabou E esse kit aqui foi o que eu ganhei no meu aniversário Todo ano a Sephora Eu não sei no Brasil No Canadá e nos Estados Unidos Eles te dão uns kits de presente de aniversário Então esse foi um que eu ganhei da marca Fresh Então muita coisa da Sephora Que você pode ganhar de graça Usando os pontos O sistema de pontos deles Recomendo muito Outra coisa De outra loja Que eu amo tanto É da MAC Gente, essa dica é muito boa Já ganhei muitos batons de graça da MAC Basicamente você tem que juntar 6 embalagens usadas Então tipo assim Essas embalagens de blush Quando acabar Eu não vou jogar fora Eu vou guardar E eu tenho várias outras embalagens Assim De sombras Mas eu junto sempre 6 embalagens da MAC Aí eu vou pra loja E eu ganho um batom de graça Então o último que eu ganhei de graça Foi o Flat Out Fabulous da MAC Então essa dica é muito boa Já ganhei vários batons Outra dica pra ganhar coisas de graça A gente tem tantos sorteios Hoje em dia No Youtube No Twitter No Instagram Faz parte de sorteios E até fora da internet tem Aqui no meu canal Eu já fiz vários sorteios Inclusive que não vou demorar Pra fazer um outro sorteio No meu Instagram Então me segue O link tá aí embaixo Eu já tô juntando os produtos aqui Pra fazer o próximo sorteio Então já tem uma bolsinha De maquiagem Eu coloquei esse Mini Bahama Mama Do The Bomb E tem tipo Várias coisas aqui Então se você ainda não me segue No Insta Me segue Porque eu vou fazer Dessa vez Vou fazer tudo lá no Insta Não vou colocar aqui no canal E quando eu comecei no Youtube Eu também fazia parte De sorteio Até hoje tem sorteio Que é tão top Que eu penso assim Nossa eu quero ganhar aquilo Então eu já ganhei um sorteio Aqui no Youtube E esse dia eu fiquei tão feliz Quando chegou Eu ganhei essa paleta Da Maybelline da Nudes Esses batons da L'Oreal E várias outras coisinhas Então faz parte Desses sorteios Que você Talvez você Vai ganhar Outra coisa Que eu ganhei Foi esse drone Aqui gente Eu fui Numa exposição De carros Assim sabe Porque meu noivo É viciado em carros Tinha um sorteio Pra esse drone E você tinha que tirar Fotos dos carros Que você achava bonito E colocar no Twitter E eu ganhei Minha foto ganhou É o primeiro drone Que eu tenho Pra praticar E ver E usar Em alguns vídeos Aqui no Youtube Eu fiquei tão feliz Quando eu ganhei Quando eles me mandaram Uma mensagem Gente Quando tiver sorteio Tenta Tenta Sabe Outra dica Que eu tenho Sabe essas caixinhas Que você paga Pra receber todo mês Tipo a Glambox No Brasil E aqui no Canadá E nos Estados Unidos Tem a Epsi Que eu ainda recebo Todo mês E eu recebia Antes também Eu mostrava muito Aqui no canal Essa caixinha A Birchbox Infelizmente Não tem mais Aqui no Canadá Parou Esse da Birchbox Eram muito bons pontos Eu já usei os meus pontos É tipo pontos Igual da Sephora Você vai acumulando pontos E você pode usar os seus pontos Pra pegar vários produtos De graça Então eu já usei Muito os meus pontos Dessa marca Birchbox Pra quem mora nos Estados Unidos Gente Ainda tem E recomendo muito Porque Essa companhia é muito boa Assim O sistema de pontos É muito bom Eu já ganhei Com os meus pontos Essa paleta Da Too Faced Da Chocolate Bonbons Eu não acreditei Tipo que eu consegui Com os pontos Da Birchbox Essa paleta Porque na Sephora É uns 60 dólares Com os meus pontos Também já peguei Essa paleta Revealed 2 Da Coastal Scents E gente Gente Eu até ganhei Um Babyliss Com os meus pontos Dessa marca Amica Que é uma marca muito boa E ó Babyliss Também Com os meus pontos Então recomendo muito Assim De fazer parte Desses sistemas De pontos A Glambox No Brasil Também tem Então se você tem Tipo assim Olha o sistema De pontos E vê o que você tem que fazer Pra ganhar pontos E esse Birchbox Pra quem mora nos Estados Unidos Eu recomendo muito Outra dica que eu tenho também São os sites De você comprar online E ganhar dinheiro de volta Usa o site Ebates Se você ainda não se cadastrou No site Ebates E você mora no Canadá Ou nos Estados Unidos Eu tenho o link embaixo Usa esse link Pra se cadastrar E toda vez que você For comprar uma coisa online Entra no Ebates E vê se a loja tá lá E você pode ganhar dinheiro de volta Então a Sephora Tá nesse site Toda vez que eu entro Na Sephora Pra comprar online Eu uso o Ebates E às vezes eu ganho 8% do valor da compra De volta Aí vai acumulando Aquele dinheiro todo Assim de vários sites Que você comprou E eles te mandam um cheque E eu já ganhei Uns 3 ou 4 cheques 100 dólares total Do Ebates E tem algumas lojas Que não vão estar No Ebates Então tem umas lojas Que você não vai poder Ganhar dinheiro de volta Mas sempre olha Porque se você já tá Com o plano de comprar Uma coisa online Tipo Sempre compro na Sephora Então eu quero ganhar Um pouco de dinheiro De volta Então não esquece De usar o link Embaixo Pra quem compra De site do Canadá E dos Estados Unidos E se você mora No Canadá Ou nos Estados Unidos Que esse site É muito bom Pra quem mora No Brasil Eu já falei muito Sobre esse site Aqui no meu canal Tem o Melius Que é a mesma coisa Do Ebates Só que no Brasil E eu uso muito Pra quando eu compro Coisas do AliExpress Eu uso o Melius Pra ganhar um pouco De dinheiro De volta Das minhas compras Do AliExpress E eu já usei também Das vezes que eu fui Pro Brasil E viajei pro Brasil Tipo Eu tava lá em Março Agora Toda vez que eu E meu noivo A gente comprava Uma passagem De avião A gente olhava No site Pra ver se aquela Companhia de avião Tava no Melius Porque a gente Saiu de Santa Catarina Pra ir pra Minas Eu pensava assim Gente, eu quero ganhar Um pouco de dinheiro De volta Dessa passagem de avião Então eu usava o Melius Pra ver se a Companhia aérea Tava no site do Melius Recomendo muito Também tem o link Do Melius embaixo Que eu também já ganhei Muito dinheiro de volta E a última dica Que eu tenho pra vocês Cartões de crédito Tinha uma professora De contabilidade Aqui no Canadá E eu nunca Nunca vou esquecer O dia que ela Falou pra gente A pior coisa Que você pode fazer É usar um cartão De débito Pra pagar as coisas E a gente não entendia Ela falou Você tem que usar Cartão de crédito Mas como assim? Até aquele ponto Todo mundo falou pra mim Não usa cartão de crédito Porque você vai se endividar E gente, realmente Não usa o cartão de crédito Se você não tem condições De pagar Se você vai colocar Um valor no cartão De débito É porque você já tem Aquele dinheiro Da sua conta Então essa professora Explicou do tipo Se você já tem o dinheiro Na sua conta E você sabe Que você vai pagar Então melhor você Colocar no cartão de crédito Por quê? Porque hoje em dia Quase todos os cartões De crédito Tem um sistema De pontos também Pra você ganhar Muita coisa de graça Eu tenho 800 dólares Na minha conta Pra pagar uma passagem De avião Por que eu vou Tirar do débito Se eu posso Comprar no cartão De crédito E ganhar pontos Isso nunca Saiu da minha cabeça Desde aquele dia Eu sempre Eu uso O meu cartão De crédito Pra quase Todas as compras Mas também Só pra Comprar coisa Que eu sei Que todo mês Eu vou pagar Porque gente Juros de cartão De crédito Você tem que Tomar muito cuidado Então só Usa essa dica Se você realmente Sabe que a conta Do cartão De crédito Vai chegar Mil dólares Eu vou pagar Mil dólares No final do mês Vou Então vou colocar No cartão De crédito Às vezes Eu fico tão Desesperada Que eu não quero Pagar juros E quando eu faço Uma compra Bem grande O que eu faço Eu coloco No cartão De crédito Aí eu já Chego em casa E pela internet Que eu faço Coisa da minha Conta de bank Tudo pelo meu celular Ou na internet Eu já pago Aquela coisa Sabe Então se eu fui E comprei Um computador novo Que custou uns Dois mil dólares Eu tenho dinheiro Na minha conta Vou colocar No meu cartão E no telefone Eu já vou pagar Aquele valor No cartão Pra nem ter risco Assim De não poder Pagar A final do mês Eu tenho Esse cartão Aqui Da Mastercard Do Walmart Eu vou esconder Aqui tá Gente O número Porque eu não quero Ninguém roubando O meu cartão De crédito E esse cartão Eu amo Muito Eu vou muito No Walmart Pra comprar Muita coisa Toda vez que eu vou Lá Eu uso esse cartão E uso em outros Lugares também E gente Os pontos desse cartão Te dá dinheiro De volta no Walmart Quantas vezes Eu fui no Walmart Esses dias agora Eu e meu noivo A gente foi lá Comprar umas coisas E a conta Deu 30 dólares A gente saiu de lá Pagando 1 dólar Na conta Muito legal Esse cartão De dinheiro de volta E tem várias lojas Que tem cartão assim Se você já vai Muito numa loja Que nem tipo Eu que sou viciada No Walmart Eu acho que vale a pena E outro cartão Que eu amo Muito também Esse é do meu banco CIBC Aqui no Canadá E esse cartão Acho que é o mais comum Assim no mundo inteiro É qualquer tipo de cartão Que vai te dar pontos Pra viajar Eu já ganhei umas 4 passagens Pro Brasil Usando o meu cartão Esse é o cartão Que eu mais uso E nos últimos anos Que eu tô indo pro Brasil Eu não compro passagem Eu simplesmente uso Os meus pontos Assim Aqui tem imposto Então eu preciso pagar um imposto Então na verdade A passagem sai uns 100 150 dólares Quando eu fui em março Pro Brasil Eu paguei 130 dólares Na minha passagem Ida e volta Por causa Desse cartão aqui Com pontos Pra viajar Então eu recomendo muito Depende de onde você mora Os bancos que você tem E os sistemas De pontos são diferentes Então eu recomendo outra coisa Não vai pegar qualquer cartão Você tem que pesquisar Tem alguns cartões Que não vale a pena Assim Você ganha muito pouco ponto Ou às vezes Os pontos Não valem muita Coisa Então antes de pegar Esse cartão Eu pesquisei muito Toda vez que eu vou pegar Um cartão Eu pesquiso muito Se vale a pena Ou não Usar aquele cartão Mas que nem eu falei É muito importante Você gastar O que você tem Gente Porque juros de cartão De crédito É complicado A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Então essas foram As minhas dicas Que eu tenho Pra ganhar muitas coisas De graça Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar O seu like Nesse vídeo Compartilhar Esse vídeo Também Pra ajudar Os seus amigos A sua família Inscreve-se no canal E é isso Um beijo grande Pra vocês Tchau Tchau